Nove, eu juro que contigo eu caso E pra sua família serei o cara ideal Mas antes disso acontecer, faz um favor Na moral, na moral, na moral amor Vai taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda No grau Taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda No grau Já que você quer moral, causa então legal Vai amor, vai amor Vai taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda No grau Já que você quer moral, causa então legal Vai amor, vai amor Vai taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda No grau Vai taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda No grau Vai, taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda Vai, toma, 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 toma É a fonte do funk, ô mané Nove, eu juro que contigo eu caço E pra sua família serei o cara ideal Mas antes disso acontecer, faz um favor Na moral, na moral, na moral, amor Vai, taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda No grau, toca a bunda, taca a bunda, taca a bunda No grau, já que você quer moral, causa então Vai, amor, vai, amor Vai, taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda Taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda no grau Já que você quer moral, causa então me quer moral Vai amor, vai amor Vai, taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda no grau Vai, taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda no grau É a fonte do funk, ô mané